Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre meus produtos favoritos que eu levo na minha necessaire de praia ou de piscina espero muito com vocês, eu vou logo começar falando que toda vez que eu decido gravar um vídeo começa a chover, é aquelas chuvas de verão que cai o mundo, enfim, um monte de trovão então desculpa se tiver muito barulho de fundo mas eu tinha que aproveitar essa luz natural do dia, que estava muito boa então eu vou começar abrindo a minha necessaire essa minha necessaire ainda é escrito Soleil eu comprei ela recentemente na liquidação da Lenise, acho que eu paguei tipo 30 reais então pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo e eu vou começar mostrando todos os produtos eu sei que parece um pouco exagerada, mas de fato eu sou um pouco exagerada porque eu sou viciada em cosméticos e a maioria deles eu compro quando eu vou viajar pra vocês terem uma noção, vou pôr um videozinho de como que é armário do banheiro eu tenho muita coisa, porque lá fora é muito mais barato então eu acabo me empolgando e enfim como eu gosto de testar novidades pra mim aqui contar pra vocês eu acabo exagerando mesmo mas tentei fazer uma limpa assim pra não ter tanta coisa a primeira coisa que eu vou começar mostrando pra mim é a... foi tipo assim a melhor coisa que eu comprei nos últimos tempos é esse bronzeador em gel da Lancaster eu já via muita gente falando sobre esse bronzeador que na verdade ele é meio que como se fosse uma giléia tipo uma giléia assim dentro então ele... esse daqui ele não tem fator de proteção solar ele é só bronzeador mesmo e ele meio que deixa a pele com uma tonalidade já bronzeada antes de você estar bronzeada e ele bronzeia muito rápido e assim ele é um... ele é um dos únicos bronzeadores que eu já usei que não faz descascar esse bronzeador ele é um pouco difícil de encontrar eu comprei o meu em Mico no passado mas eu sei que vem de na Sephora Gringa ou em alguns outros sites ou no próprio site da Lancaster ele não é barato mas assim você passa um pouquinho e espalha bastante na pele assim deixa a pele bem uniforme e juro pode estar no lado que você vai ficar bronzeada sério essa primeira é muito boa então como eu falei eu comprei fora mas acho que eu paguei tipo em torno de 30 euros 33 euros enfim se alguém souber onde vende aqui no Brasil por favor deixe nos comentários que eu dei uma pesquisa e eu só encontrei em sites vendei por 300 reais que no caso é um absurdo um outro produto que eu já mostrei aqui outras vezes né já mostrei em outro vídeo toda vez que eu posto no Instagram eu recebo várias directs me perguntando é sobre esse sunning esse daqui eu comprei na Target nos Estados Unidos eu acho que eu nunca usei os do Brasil que vendem na farmácia eu sei que vende pra quem não sabe o sunning ele é uma coisa pra clarear o cabelo então você espirra e ele dá uma tonalizada no seu cabelo enfim e eu vi muita gente que me falou mas Ana, eu usei sunning e o meu cabelo ficou laranja ó, sinceramente esse daqui eu paguei super baratinho acho que eu paguei 6, 7 dólares é o segundo que eu compro meu cabelo nunca ficou laranja mas pode ser porque eu já tenho mechas então assim toda vez que eu espirro ele quando eu tô na praia ou na piscina meu cabelo só fica um pouco mais claro do que ele é e sim ele resseca as pontas do cabelo então você precisa hidratar bastante depois e antes mas eu gosto muito dele porque ele deixa um efeito bem de beach waves mesmo assim beach waves não bem de é... mechas californianas meio que ombre no cabelo então eu sempre levo esse daqui pra poder deixar meu cabelo mais claro e com o sol ele ajuda muito é... esse daqui é de uma marca que chama Lemon Fresh tipo, uma marca X que eu acabei achando na Target na CVS gostei tanto que eu comprei de novo então se alguém também souber de alguma marca bacana daqui no Brasil eu deixo aqui pra gente poder saber se é legal e pra eu testar também o cabelo esse daqui é de uma marca nacional da Aquaflora é esse daqui ele é... água de... ele é como se fosse uma água de coco pro cabelo, né então ele protege bastante pro cloro pro sal enfim é... ele chama piscina sol e mar fluido protetor então aqui gente, tá de respirar na medida mas eu juro eu quero muito fazer esse vídeo mas tá difícil com esse strobones enfim vamos ver então ele é um fluido contra os efeitos prejudiciais da ação do sol água do mar ou cloro então ele tem filtro solar também ao contrário desse daqui que meio que deixa o cabelo ressecado esse daqui da Aquaflora ele deixa o cabelo muito hidratado então você pode passar se você der um mergulho no mar ou na piscina ou enfim antes você passa um pouquinho na pontinha do cabelo penteia que ele vai deixar seu cabelo muito hidratado inclusive quando você for tomar banho seu cabelo vai estar com a ponta assim ótima, sabe? zero ressecada então é muito legal você passar esse daqui antes, né? o saninho esperar fazer um pouco de efeito pra poder deixar um pouco mais claro com o sol e depois passar esse da Aquaflora eu comprei esse daqui na Drogaria em Guatim acho que uns dois anos atrás um ano e meio atrás eu paguei acho que 40 reais a Aquaflora é uma marca brasileira então isso é muito legal porque dá pra encontrar nas farmácias daqui é claro uma escovinha de cabelo ou enfim um pente pra poder pentear o cabelo enquanto estiver na medicina ou no mar na praia isso daqui eu amo esse protetor solar bom, pra quem não sabe eu tenho dermatite atópica então minha pele é muito sensível se eu não cuido da minha pele que assim eu vou ser muito sincera eu gosto de ficar com marcas vermelhinhas do sol no rosto só que eu sei que faz muito mal então uma coisa que eu preciso passar é protetor solar principalmente no rosto ou nas dobras aqui do braço que é onde minha dermatite atópica ataca muito mais eu gosto muito desse daqui um stick da Neutrodina esse daqui é o fator de proteção solar 70 porque ele é muito forte mesmo exatamente pra minha pele e ele é muito mais fácil de aplicar tá vendo? ele é um stick eu já tenho ele também não tem um tempinho gente, eu tenho mania de abrir cheirar as coisas eu comprei ele fora também não sei se vende desse estilo aqui no Brasil mas é uma coisa assim muito legal pra quando você for viajar você tem que durar bastante e é muito mais fácil de aplicar e o bom dele é que não vai te deixar murchado sabe? eu tenho meio que agonia naqueles protetores que são muito líquidos sabe? que deixam muito branco esse daqui ele não vai deixar ele é pequenininho assim ó fácil de passar de deixar na bolsa então é muito legal ele chama Face and Body Stick Sunscreen da Neutrodina outro protetor pro rosto também que a gente sabe que precisamos cuidar do rosto é esse da Bioderma que é o Fotoderm Max ele é fator de proteção solar 60 eu vou ser muito sincera quando eu uso esse eu não uso esse quando eu uso esse eu não uso esse eu não uso esse eu deixei os dois aqui pra poder mostrar porque esse daqui vem de um Brasil eu não sei muito bem o quanto foi na verdade eu ganhei ele na Bioderma mas a Bioderma é uma marca assim muito boa pra quem tem a pele sensível né? o laboratório francês então assim se sua pele é bem sensível precisa de um produto um pouco mais sofisticado eu acho que esse daqui da Bioderma é ótimo ele é legal também porque você pode passar ele antes da maquiagem hoje por exemplo eu passei um pouquinho e ele não deixa aquele aspecto melecado eu tenho um trauma disso de protetor solar que deixa melecado enfim ai não sei eu tenho uma agonia disso isso daqui não deixa muito ele é bem legal então ele tem um toque seco exatamente por isso pra ele não deixar sua pele oleosa por isso que ele é legal pra você passar a base depois também ao BB Cream enfim bom de protetor solar pro corpo eu não passo tanto no corpo só passo quando eu tô muito bronzeada assim enfim quando eu já usei muito meu bronzeador da Lancaster esse sandal a gente comprou agora no Rio no final do ano praia e piscina pele molhada ele é muito legal porque você pode aplicar ele até na pele molhada e ele é em spray sabe então é muito mais fácil de aplicar espalhar ele também não deixa esse aspecto melecado que eu acho legal e ele é fator de protetor de protetor solar de 50 tem menor enfim não tem o que você precisar então eu acho legal você chegar na praia ou na piscina passar o bronzeador ficar lá umas 2, 3 horas com bronzeador e aí depois pra sua pele não ficar que nem uma uva passa você passa o protetor solar e esse daqui ali no Galton ele é facinho de aplicar eu acho que ele custa tipo 40,50 reais em qualquer farmácia que vocês vão encontrar por último e não menos importante esse daqui na verdade é um pó sol eu acho que é sempre legal a gente passar por mais que não esteja descascando até pra proteger a pele eu sei que às vezes a gente tá muito bronzeada a gente pode passar um milhão de creme hidratante que às vezes a pele dá aquelas bolinhas sabe de calor eu não sei se vocês já tiveram isso mas eu já tive então esse daqui ele é bem legal porque ele é um pó sol ele é uma de uma fórmula calmante pra pele então ele é de aloe vera enfim então você green tea então você chega da praia e toma banho e passa isso daqui que ele vai fazer com que você não descasque e ainda vai hidratar a sua pele é da Australian Gold eu também comprei aqui no Brasil e não foi assim acho que foi 35 reais não foi uma coisa absolutamente cara então esse daqui é ótimo bom esses são esses foram os produtinhos que eu levo pra praia pra piscina o meu cuidado com a pele com o cabelo deixa aqui nos comentários se você já usou algum desses produtos que vocês acham de um vídeo assim enfim eu tô querendo gravar um mostrando com os produtos pro cabelo mesmo na verdade eu sou meio indecisa com shampoo e condicionador porque cada dia eu uso um enfim às vezes eu quero deixar meu cabelo mais assim mais bitwaves às vezes eu quero deixar ele mais liso enfim eu posso mostrar pra vocês o que eu uso mas não tem muito segredo às vezes eu tô afim de usar o meu cego às vezes eu quero usar o shampoo que eu comprei fora enfim então deixa aqui nos comentários se vocês curtem o vídeo assim se você é novo se inscreve no canal beijo e até o próximo vídeo